Política versus imigração. Em 2024 vai ser ano de eleição. Eu acho que vai ganhar um republicano como presidente. Se você tem alguma coisa para fazer para a imigração, não espera trocar o presidente. Porque se entrar um republicano, vai mudar tudo. Isso vai gerar confusão, vai mudar os tempos, vai mudar as diretrizes. Porque os juízes de imigração, toda a imigração, eles estão diretamente vinculados ao poder executivo, que é representado pelo presidente. Então, até os juízes de imigração não pertencem ao judiciário, pertencem ao executivo. Então, os juízes de imigração têm que seguir a orientação do que o presidente fala. Sejam muito bem-vindos a este canal e a este vídeo. É com muita alegria que eu estou aqui trazendo mais um conteúdo de valor diretamente dos Estados Unidos, do estado de Massachusetts e da Gardine Law com o meu parceiro doutor Ludo Gardine, referência aqui na área da advocacia, na área do direito. Doutor, estamos aqui juntos já nessa parceria aí que já está há quase três anos. Tem surtido muitos frutos bons. O que você achou que mudou depois que a gente começou a trabalhar junto? Eu achei que a nossa comunidade tem um acesso a uma informação poderosa que você está fazendo disponível para eles, para eles entenderem realmente quem assiste a gente, a comunidade, de como funciona, uma, viver na América. Isso. Duas, como é que o processo de imigração e vias de imigração. E realmente aí os processos. Então, Geraldo, eu acho que a informação que você traz para todo mundo é uma coisa que o pessoal demora para entender. Porque informação é poder. Conhecimento é poder. E quando a pessoa tem esse empoderamento, ela tem o poder da decisão, de fazer uma decisão acertada. Sim. Porque não é igual dez anos atrás, até mesmo cinco anos atrás, onde a pessoa vinha aqui para descobrir como funcionava. Ela já consegue fazer, descobrir esse funcionamento da América desde o Brasil. No conforto de casa, né? Muito, mas bem melhor preparada ou preparado para vir para os Estados Unidos. Então, quando a pessoa fala, ah, doutor, eu não sabia. Eu até, hum, né? Porque, meu, qualquer um com telefone tem acesso à informação. Não sabe. Agora, ainda mais, a gente estava brincando aqui, eu e o Geraldo, com esse chat de GPT aí, para saber se é melhor que o advogado. Ainda não é, não. O advogado ainda sabe mais. Com certeza. Mas você vê aí, até agora, a inteligência artificial ajudando em todos os campos, inclusive em imigração com perguntas e respostas, né? Então, a falta de informação não tem como ser mais uma desculpa. Ainda mais quando o Geraldo e eu aqui, a gente disponibiliza o nosso tempo para poder trazer informação para você do que acontece aí no mundo da imigração, como viver na América. Siga o canal, por favor, né? Eu juntei a minha experiência como imigrante na prática, entrevistei várias pessoas com a lei e os fundamentos aqui dos Estados Unidos, através do doutor Ludo Gardini. E isso tem ajudado várias pessoas. Tanto é que quando eu chego aqui, toda vez que eu chego, as pessoas vêm até mim e falam, ah, você é cara do YouTube. Ah, eu te sigo. Eu te acompanho. Então, eu fico muito feliz de saber que o resultado está desaguando aqui, né? No escritório, aqui nas ruas. Então, hoje, nesse vídeo, nós vamos dar 10 dicas básicas de como imigrar para os Estados Unidos. Só 10, né? Separamos. Só 10 está bom. Só 10 está bom. Não é possível. Não é que com essas dicas você não consegue achar um caminho, achar uma luz para você realmente imigrar para os Estados Unidos, sair do Brasil nesse atual cenário. Então, deixa um like aí que esse vídeo vai ser top demais. E se você não é inscrito, se inscreva, porque todos os dias tem vídeos. E para você que quer tirar dúvidas sobre imigração, quer fazer uma consulta e conversar com o doutor Ludo Gardini, ele vai te dar toda a atenção e quer aplicar para algum tipo de visto de trabalho, algum tipo de visto de habilidades especiais, está aqui nos Estados Unidos, está com problema? Vem pelo Caicai? Precisa de resolver alguma coisa? Aqui embaixo também tem na descrição do vídeo todos os contatos da Gardini Law. Pode vir aqui, que é um escritório muito sério. Doutor, qual seria a primeira dica que você daria para quem sonha em vir para os Estados Unidos? Então, vamos lá. Como a gente começou no começo do vídeo, informação é poder. Então, a primeira seria a diferenciação entre status e visto. Tá bom? O visto nunca é dado dentro dos Estados Unidos. Você não tem consulado americano dentro dos Estados Unidos. Então, o visto é obtido fora. A pessoa entra com visto. Então, vamos supor, ela entra com visto de turista e aqui dentro ela tem o status de turista. Mas se ela quiser entrar numa escola, ela pode fazer isso sem trocar o visto, trocando somente o status. Ela troca para o status de estudante. O que acontece? Se ela sair dos Estados Unidos, ela tem que aí obter o visto de estudante para retornar no status correto. Porque se ela voltar com visto de turista, ela acaba voltando no status de turista e perdendo o status de estudante. Enrolado? Sim. Não, não, não. Entendi. Estamos indo. Estamos indo. Então, é essa grande diferenciação. Então, muitas vezes a pessoa se confunde entre visto e status. E status, é. São diferentes. Dica número um. Então, preste sempre atenção. Muitas vezes também, gente, se você trocar o seu status aqui dentro, não é obrigatoriamente que você vai ganhar o visto para poder voltar. Então, tenha sempre esse mente. Dica número dois. Pessoas que casam e se divorciam aqui nos Estados Unidos. Gente, isso é muito sério. Porque isso muda de estado para estado. Então, eu vou comparar Flórida e Massachusetts. A Flórida, se eu não me engano, aceita o casamento de common law e também aceita o divórcio feito por procuração. Common law? O que é isso? O casamento que chamam de, como é que é no Brasil? União estável. Ah, era a sua dúvida que eu tinha se aqui aceita. Então, não. Tem estado que sim ou não? O estado aceita, mas a imigração não. Ah, entendi. Tá bom? Então, a imigração não aceita união estável. Então, o que acontece? Geralmente, a imigração vai seguir um pouco da lei do estado quando se afeta na área de família, etc. Então, a Flórida aceita, por exemplo, o divórcio por procuração. Então, você vai lá, você e o seu esposo estão aqui e faz o divórcio do Brasil para procuração. Na Flórida, geralmente é ok. Sim. Aqui em Massachusetts, não é ok. Não aceita. Não aceita. Então, porque aí em Massachusetts fala, para o divórcio ser concedido, uma das partes tem que morar no estado de jurisdição. Então, se o marido ou a esposa mora no Brasil, aí pode fazer, porque não é para procuração. Uma pessoa está lá. É. Tá bom? A pessoa viajar até o Brasil, se divorciar e viajar de volta, também não serve, porque ela não mora lá. Então, em Massachusetts, o divórcio tem que ser feito aqui. Se ele foi feito por procuração, ele tem que ser revalidado de novo. Tá bom? Senão isso pode dar problema. E também, lembre-se, gente, quando a pessoa casa aqui nos Estados Unidos, esse casamento tem que ser informado, averbado no consulado. Brasileiro. Exato. No consulado brasileiro. Porque o Brasil não reconhece o casamento americano. Isso. Então, a pessoa casou aqui, se ela não averba, não averba esse casamento no consulado brasileiro, ela continua sendo solteira no Brasil. Tá bom? E a mesma coisa com o divórcio. O divórcio é um pouco mais complicado. Então, quando a pessoa se divorcia aqui, esse divórcio tem que ser homologado no Brasil. E é um trabalho que a gente também faz, que é feito em Brasília, a homologação desse divórcio. Qual que é a problemática? A problemática, vamos supor, a pessoa chegou aqui, se divorciou do parceiro ou parceira brasileiro, do esposo brasileiro, e casou com a americana. O que acontece, Geraldo? Não pode. Pode? Pode. Mas no Brasil, ela não está divorciada e casada. Ah, está casada no Brasil. Porque no Brasil, como a pessoa se divorciou aqui, esse divórcio tem que ser homologado no Brasil para valer, né? E esse casamento tem que ser averbado, senão a pessoa continua casada com a primeira pessoa no Brasil. Vamos supor que essa pessoa aí tenta tirar o passaporte brasileiro. Ele não vai conseguir, ou não deveria conseguir, porque essa situação não foi acertada. Certo. Entendeu? Então, essa é a problemática. Gente, tem que andar sempre certo. Então, homologação e averbação são coisas importantes que têm que ser atendidas eventualmente. Eu acho que a terceira dica tem a ver com menores de 21 anos. Correto. Gente, aqui no nosso escritório temos quase mil casos de SJS, que é o caso de menores abandonados. Eu vou fazer um pedido para você que nessa situação, não deixa para o último mês para correr atrás disso. Não deixa. Geraldo, a quantidade de jovens que chega aqui de um a dois meses para fazer 21 anos. Aqui é 21 anos, na Flórida, se não me engano, é 18. Gente, não atrase. Não deixa para a última hora, que isso só vai complicar a sua vida. Número dois, se você mora num estado que não autoriza 18 anos e você quer tentar, se está abandonado, se está com 19, 20 anos, venha para Massachusetts, muda para cá, mora aqui. Vale a pena o sacrifício dessa mudança de status para você pegar um green card, porque é uma inconveniência temporária que vai te dar um benefício para o resto da vida. Isso. Vou repetir, para o resto da vida. E é um green card que sai com, não vou falar facilidade, mas é rápido. A aprovação é rápida. O green card agora existe uma fila de espera de cinco anos. Sim. Mas para chegar nessa aprovação é realmente rápido. E é um processo bom. Eu chamo essa lei do SJS a mãe da imigração. Olha só. Que está realmente aí adotando toda essa meninada que foi abandonada. E quando fala o termo de abandonado, isolado, não é que o pai não fala, que o pai não quer saber mais. Talvez o pai mora no Brasil e o menino está aqui com a mãe, ou vice-versa. Mesmo assim, mesmo talvez o menino tenha um contato por telefone com o pai, mesmo assim tenha a possibilidade também, não tem doutor? Exatamente, tem essa possibilidade. Para entrar com o SJS. Então, você fica ligado aí que tem filho ou você que é menor de 21 anos aí. Vamos falar um pouco agora de acidentes de carros, acidentes de trabalho. Acidentes de uma forma geral. A pergunta é sempre assim, doutor, eu sofri um acidente e eu ganho um green card? A resposta é não. Acidentes, por pior que seja, mesmo que a pessoa venha a se tornar inválida ou ter uma sequela permanente, isso não dá green card. Entendeu? Filho doente também não dá green card. Ah, doutor, meu filho tem a trissomia do 21, ou tem autismo, ou tem um problema cardíaco sério. É, eu consigo pegar um green card porque o filho brasileiro, né? Porque falaram que o meu médico mandou falar com o advogado de imigração. Infelizmente, isso também não dá green card, gente. Um filho brasileiro doente ou com problema de saúde não chega no green card. Um filho americano nessa situação, aí a gente pode entrar naquela lei de defesa de deportação do cancelamento de remoção. Mas aí já é uma outra história para um outro vídeo. É, mas tem a indenização no ciclo do acidente, né? É, na indenização. A pessoa pode não receber o green card, mas ó, vai receber um dinheirinho. Aí não depende do seu status. Tanto acidente de carro, tanto acidente de trabalho e mordida de cachorro. Também. A gente conseguiu pegar aí 250 mil dólares para uma menina que foi mordida por um cachorro. Então, dá um dinheiro bom. Quem que paga? O seguro da casa? É o seguro da casa. É o seguro da pessoa que paga. Então, quando a gente faz isso, Geraldo, a gente não quer prejudicar a pessoa. Sim. A gente quer beneficiar o nosso cliente. Então, a gente vai atrás do seguro. Com certeza. O seguro foi feito para isso. Toda casa é obrigatória ter seguro aqui nos Estados Unidos. E também vamos falar um pouquinho agora, né? Sobre o E2. Gente, se você tem um passaporte italiano, um passaporte português, um passaporte... Ou a possibilidade de tirar esse passaporte e tem esse sonho de vir para os Estados Unidos, isso também é uma opção válida. Porque é um investimento relativamente baixo. 50 mil dólares para você investir aqui nos Estados Unidos e pegar um visto de trabalho para trabalhar nessa sua área de que você está investindo. Então, vale a pena. Informe-se a respeito disso. Agora, para os portugueses ou que têm a descendência portuguesa, essa opção foi aberta em dezembro de 2022. Então, para a pessoa que tem aí um pouquinho de reserva, que é vir aqui, entendeu? Como o Geraldo falou, tem uma condição financeira, economizou uma empresa de sucesso e tem esse segundo passaporte, fale com a gente para a gente poder te ajudar com esse processo do E2. Isso aí, gente. Lembrando que se você precisar falar, aqui embaixo vai ter os contatos do escritório do Dr. Ludo Gardini, telefone, endereço. Manda uma mensagem que você vai ser respondido. E se precisar, tira uma consulta com ele aí, que ele vai te orientar naquilo que for melhor para você. Tem muita gente, doutor, que vem pelo México, que vem pelo Caicai e às vezes ou vem ameaçado pelo Brasil lá e pleiteia o pedido de asilo também. Exato. O asilo, gente, é uma coisa muito técnica, muito difícil de ser obtida. Com a graça de Deus, bate na madeira. Estamos fazendo um trabalho muito bom, maravilhoso aqui para a comunidade brasileira. A gente vê o dor, o sofrimento dessas ameaças, dessas agressões que as pessoas sofrem. E eu acho que é um chamado nosso aqui do escritório ter que ajudar essas pessoas. A gente tem feito isso com maestria. A gente está falando do asilo, gente. O asilo, geralmente, são baseados em cinco fatores. Político, religião, preferência sexual. Esqueci o quinto, o quarto. E o quinto é, eu vou lembrar, político, preferência sexual, religião e... Raça, não? Raça, exato. Raça, nacionalidade. E o outro é um grupo em especial. O grupo especial que a gente mais usa para brasileiro. Que aí podem ser, por exemplo, mulheres homossexuais, homens homossexuais. Pode ser mulheres que foram violentadas pelo marido ou pelo respectivo membro do namorado. O partner, o parceiro. Então isso, no momento, são bases para asilo. Gente, não deixa para um dia antes da sua audiência para contar a sua história de verdade. Porque eu sei que às vezes é traumático a pessoa contar a história para o advogado do asilo. Mas abra desde o começo. As opções também são razoáveis se você realmente sofreu uma perseguição, uma ameaça no Brasil. Lembrando-se que crimes normais não dão asilo. Fui assaltado a mão na armada no farol. Isso não é base de asilo, porque isso é uma violência generalizada. O asilo tem que ser uma coisa específica para você. Então vamos lá. E agora eu vou falar um pouquinho. Dica número 7. Política versus imigração. Gente, 2024 vai ser ano de eleição. Eu acho que vai ganhar um republicano como presidente. Se você tem alguma coisa para fazer para a imigração, não espera trocar o presidente. Porque se entrar um republicano, vai mudar tudo. Isso vai gerar confusão, vai mudar os tempos, vai mudar as diretrizes. Porque os juízes de imigração, toda a imigração, eles estão diretamente vinculados ao poder executivo, que é representado pelo presidente. Então até os juízes de imigração não pertencem ao judiciário, pertencem ao executivo. Então os juízes de imigração têm que seguir a orientação do que o presidente fala. Então se o presidente fala não existe mais asilo, não existe mais asilo, você tem que negar tudo. Então não deixe para entrar com o seu asilo de última hora, não deixe. Procure seu advogado para que isso não tenha problema. Porque a política, o próximo presidente, vai ter uma influência direta na política da imigração. É, é o que eu falo, né? A tendência é só ir complicando cada vez mais. Então não deixe para fazer depois o que você pode fazer agora e está nas suas mãos. Uma pergunta, doutor. O asilo, a pessoa que está com o asilo, pede o asilo e ganha, ela pode ir no Brasil? Vamos deixar, isso aqui faz parte das minhas dicas, mas vamos deixar isso para a dica número 10. Número 10. Então vai. Então vamos lá. Dica número 8 agora. Visto de turista. Gente, é uma prática muito comum no Brasil você ir no despachante e obter um visto de turista via despachante. O que o brasileiro não sabe é ah, o despachante, não em todos os casos, em casos raros, mas o despachante, olha, você não tem um imposto bom, vamos alterar aqui, botar um imposto melhor para você, para você qualificar. Isso é fraude, gente. A fraude de visto, Geraldo, é um castigo para o resto da vida. Não tem perdão. Na verdade tem perdão, mas ele não vence. Ele não vence. Não é 10 anos, não é 15 anos, é o resto da vida. E o perdão tem que ser baseado em alguém com green card. Então aí só se a pessoa for casar ou coisa do gênero. Existe um perdão específico para os vistos de turistas, complicadíssimo de ser obtido em situações específicas. Então, gente, quando você for fazer o seu pedido de visto, não minta, não dê um jeitinho, não dê uma alteradinha. Porque se isso for detectado e for fraude, a pessoa nunca mais vai pisar aqui. Sim. Tá bom? Nunca mais terá o direito de tirar o visto. Exato. Então, quando você assinar a sua petição de visto que é feita eletronicamente agora, tenha certeza de que toda a informação que está lá é a verdade. Essa foi a dica número... Oito. Oito. A nove foi a pergunta que eu fiz. Mas vamos trocar. A nove vai ser casamento e o green card de dois anos e o de dez anos. Aham. Gente, todo mundo que casa aqui nos Estados Unidos vai receber com um americano ou cidadão naturalizado, nascido aqui, brasileiro, que pegou cidadania, ou green card, vai receber um outro green card. Se a pessoa receber um green card antes de dois anos de casamento, ela recebe um green card condicional, válido por dois anos, e depois de dois anos ela tem que jogar uma... Depois de dois anos de green card, ela tem que jogar uma petição para provar que o casamento foi de verdade. Infelizmente, algumas vezes, esse casamento deteriora, a pessoa não quer mais, divorcia, viu que a pessoa não era aquilo, uso de drogas, acontece de tudo. Gente, é muito importante. A segunda petição do green card, que a gente chama de I-751, é tão mais ou tão importante quanto a primeira petição de green card. Então, ela tem que ser levada em consideração. Por quê? Porque o green card em si, o primeiro, ele é condicional. Sim. Então, você ainda pode perder. Então, o que acontece? A pessoa casa, pega o green card, mora seis meses, aí eles brigam, vai cair no seu canto, aí fica um ano e meio sem evidência. Aí joga o I-751 para dentro. E aí isso vai dar problema. Então, fale com o advogado. Se você começou a brigar com o seu parceiro americano, com o seu esposo americano, com o green card, venha falar com o seu advogado. Sempre as consultas são confidenciais para saber dos seus direitos e o que fazer. A pessoa não requer ficar casada nesse tipo de coisa. Ela pode se divorciar. Mas, é sempre bom ter. Não contrata um notário. Você não contrata um veterinário quando você precisa de um médico só para economizar dinheiro. Sim. Então, não contrata o profissional errado porque isso vai custar caro em dinheiro e em tempo. Uhum. Dica número 10. Qual que era a pergunta, Geraldo? Se a pessoa que consegue o asilo aqui, ela pode voltar para o Brasil. Então, olha lá. A resposta é sim. Uhum. Ela pode voltar ao Brasil. Quando a pessoa recebe o asilo, ela ganha o asilo, ela vai ter um ano de asilado. Ela não pode sair dos Estados Unidos. A gente recomenda que ela não saia nos Estados Unidos nesse primeiro ano. Depois de um ano, ela tem direito a fazer o green card. Certo. Depois de um ano, aí ela com o green card, ela vai ficar cinco anos com o green card. Uhum. Depois de cinco anos, ela tem direito de pedir a cidadania. Tá? Com a cidadania, já é muito mais difícil para a imigração tirar a cidadania de alguém. Então, aí nesse ponto, a gente não vê muito problema na pessoa dar uma passeada no Brasil de leve para testar o chão. Porque ela já é cidadã. Sim. Então, ela pode ir para o Brasil. Aí, se ela for contestada, mas você não pediu o asilo? A pessoa vai falar, mas isso foi cinco anos atrás. E agora, eu sou cidadão, eu tenho a habilidade de voltar para cá sem ser ameaçado. Sim. Então, a pessoa foi ao Brasil, ficou uma, duas semanas, ela volta. Então, ela sempre consegue argumentar. Mas a pessoa, quando descobriu, meu ameaçador ou agressor, quando descobriu que estava no Brasil, eu já estava voltando. Então, aí não impede essa viagem para o Brasil. Então, a longo prazo, dentro de seis anos, a pessoa consegue eventualmente retornar ao Brasil para uma visita. Certo. Gente, o que é isso? Foi umas dez dicas. Foi uma aula isso aqui, gente. Isso aqui nós teremos que cobrar para entregar isso aqui. E vocês estão recebendo de graça aí no conforto da sua casa. Então, merece no mínimo um like esse vídeo. E se você gostou dessas informações e quer saber muito mais, fiquem ligados que tem muito conteúdo top vindo por aí. E essas dez dicas que o doutor separou foi uma das mais importantes que você precisa saber e seguir elas para chegar aqui nos Estados Unidos. Top! Então, se inscreva e comenta aqui o que você achou desse vídeo. Deixe uma sugestão de um próximo vídeo. E se precisar de um advogado, se precisar resolver alguma questão, quer tirar alguma dúvida, aqui embaixo tem os contatos do doutor Ludo Gardini. Seja para tirar o seu visto aí no Brasil, seja para tirar aqui. aplica de trabalho no Brasil, aplica aqui. Faça uma consulta. Você tem que investir para você não errar. Eu sou muito mais investir agora para saber o caminho que eu tenho que ir do que ir para qualquer lado e lá eu tenho que ter um prejuízo e gastar duas, três vezes mais. Exatamente, gente. Planejamento é importante. É a chave do negócio. Então, gente, muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado a você, Geraldo. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho